Saudades na época que eu fazia alguma coisa pro time Agora eu não mato nem o cara Eu roubo o kill pra conseguir matar alguém, mano O Heirão jogou uma sequada dentro do cara Eu matei, mano Se quiser muito não tem problema não, mas O dele ganha aí Valeu, obrigado Vai, Heirão Defuse é seu, moleque O Heirão, defuse é seu, cara Isso, boa moleque Defuse é do Capitão, pô O que fala mais que ajuda o... Meu ping não fica menor do que 200 200 é o menor dos meus pings Ué, por que não é baixo? É porque eu moro nos Estados Unidos Eu tô fora do país, né Aí os pings calcam Aí como eu tô jogando com os amigos meus Que buzguei Todo mundo fala isso Mas PS4 no Brasil não é barato não Então não tem muito o que falar Aqui é 150 Caralho É, fica geralmente 20 Pouco os 30 Caralho É muito bom, cara Ah, mano, olha lá Pegamos os caras que a gente... Ô, ô, ô Pegamos os caras que a gente jogou contra Ô, ô Ô, presta atenção, presta atenção Olha lá os caras lá do outro time lá Murilo, olha lá os caras do outro time lá O Deusurante Desodorante E o Ramones lá, ó Olha lá, olha lá, olha lá É Quer ver que os moleques vão jogar pra caralho agora, mano? Vai, vai Os moleques vão destruir Os moleques vão ficar 12 cada um, tá ligado? Nem se é possível matematicamente, mas enfim Eu acho que é, pô Cês ficaram... Cês já ficou? Cê e o Hiro já ficaram, eu acho que... Não, os dois, né? É, cês ficaram já, pô É verdade, ficou 12 e 11, né? Foi 13 e 13 Foi uma partida que foi até 5 vezes 5 5 vezes 5 não, nem dá, né? 5 vezes 4 Eu peguei a 200, o meu vai tá 500 lá no Japão Nossa, é verdade, né, mano? Será que vai... Mas não, acho que vai ser a mesma coisa, Hiro, falar real, mano Será? Ah, sei lá, mano Isso se cê jogar, né, mano? Porque aqui vai ser... Vai ser o horário inverso, porra Como é que cê vai jogar? Eu vou jogar num dia de folga Aí já com meio dia, cês tão jogando Folga é o caralho, tio Cê acha que lá no Japão tem folga? É trabalho escravo, tiozão? Só fazendo pastel de flango Tá chicotado no Hamster Meu Deus, mano Que isso Que isso, mano Ô, o pessoal chega a fazer um bagulho de quicar os caras, Alec Olha isso, mano Olha a demora Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Nossa, que nojo, cara O maluco é muito cruel, cara Tem multa, eu não vou nem Vai lá, têis Meu Deus, você pegou lá em cima Eles pegaram lá em cima? Tá lá em cima? Tá onde? Tá embaixo Tá no quarto Incessão em 10 segundos Tudo bom Digo não, mano Maravilha Faltam 5 segundos O desativador foi protegido novamente Sua missão é localizar e ativar uma bomba Tocando o carregador Ih, o cara ali tá aberto Tem multa, mano Vocês acharam uma bomba Como tem marcar aqui, não tem mais Inimigo local Viro, virei, virei, virei Foi mal Vou dar uma tramada ali, vou entrar galhão Você deve recuperar o desativador Desativador Intanto Não! Não está impossível Inimigo local Não está impossível Inimigo local Eu estou enrolando o seu dron Não está carregando Esperaí Deixa eu Ação dela Abra 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 Valeu, Dove. Chame de bruga não. Último inimigo sobrevivente. Pode abrir aqui, Henry. Inunigos neutralizados. Aliados venceram. Eu ouvi o barulhinho do... Do Dove. Tem derrubado ele. Acho que ele é. Agora eu sou muito louco também, cara. Eu vou... Ah, tá. Precisa aí que são rápido. Vai lá no sapão. Precisa de dois. Vai deixar. Eu fecho o sapão. A gente tem que fechar caminho de mim, ó. Tem que ir mais um com você. Tem três o sapão. O Miro vai comigo. Vamos, Miro. Vamos, vamos, vamos. Eu vou fechar a cozinha. Defenda a localização das bombas. Defondo carregadores! Não precisa vir agora também não. Tem que tacar a câmera. Fecha esse daqui e fecha o outro lá. Hora de se proteger de verdade. Não tem muita necessidade de reforçar o buraco do meu canal. Eu acho bom, não. Se eles quiserem abrir, eles vão abrir, tá ligado? Mas... Ah, pelo menos dificulta, Alec. Pelo menos dificulta, porra. Deixar a banha do meu amigo. Lançando o fraco! Dez, dez. Dez segundos e contando. Uhum. Cadê a galera do arame? Ninguém? Nada? Coloca arame marcado. Inimigos ainda tem que localizar uma bomba. Alguém tem um corte sobrado aí? Eu tenho, dois. Bota um aqui, ó. Onde? Passa uma mira aqui e ia mirar bombolada, velho. Tá no dono. Peraí, cuzão. Cuidado aí. Calma, eu nem tô atirando em você, cara. Não é, mas é que eu tava quase que tá tudo ali, tá ligado? Eu acho que não, mano. Tá louco? Chapadão, tio. Pô, tinha que rolar uma camerazinha na... O Ash tá perdido ali. Tá, não tô dizendo nada. Cara, o que o Ash tá fazendo? Caralho, tá mais engraçado pra ver aí. Cara, que Deus é linda ficar assistindo isso. Morreu! Ai, mano. Meu Deus. Caralho, eu vou lá. Vou lá, na moral. Já volto. Vai lá, vai lá que a gente vai te ver na câmera. Vai lá, vai lá, vai lá. Ninguém, tem ninguém. Pode pegar. Vai lá, vai lá. Pode ir suave, mano. Pode ir, pode ir. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Peguei um brinde ainda. Repondo novo carregador. Quando você pegou esse outro aí? Tava quebrando a porta. Meu Deus. Cuidado na hora de tirar aquele buraco ali que minha cabeça tá do lado, hein. Nossa, que vontade de acertar sua cabeça, ó. Ai, tá coçando. Ai, tá coçando. Meu Deus do céu. Ainda resta um agente... Me deu uma panelada, né? Me deu uma panelada, né? Se os caras chegarem na bomba... Peguei a forminha, né? Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Se eu morrer, não fica em braço. Fica suave. Olha o nível desse maluco. Caraca, peraí. Eu sou nível 3 de velocidade, né? Eu já fui, eu não sei, tá fofo vendo lá com os caras. Você precisa utilizar seu drone pra localizar os zonas. Eu já sei até a thumb desse vídeo, moleque. Eu vou por a Edge se jogando do bagulho. Mano, foi muito engraçado. Nós três só olhando a câmera. Cara, tava todo mundo olhando a câmera, na moral. Foi muito engraçado. Não tá embaixo. Esses caras são malucos. Eles pegaram do outro lado do quarto ali, tá ligado? Tô ligado, dinheiro, mano. É, dinheiro ali. Bom dia. Não tem multi, eu nem vou lá, não. Faltam 10 segundos. Tem multi aqui não, né? Ah, sei lá. Tem 5 segundos aqui. Ué, foda muito. O desativador foi recuperado. Uma bomba deve ser localizada e desativada. Só sabe que a gente vai destruir eles. Pô, essa... Essa rebanha não tem munição. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Ô, caralho. O desativador não está mais sob sua placa. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Vocês acharão uma bomba. Ah, não acredito, mano. Salva aqui, Vini. Salva aqui. Aqui, filha. Você tá legal? Aqui. Tô... Ah, o cara pulou o bagulho. O cara pulou de uma jantzada. Então, um agente das forças inimigas. Deixa eu matar o último, velho. Me salva aqui. Salva. Mal cuzão. Fui salvar o cara na humildade, mano. Os caras me mataram. Tô falando. Eu sou pelo time, velho. Eu não sou pela kill. Eu sou pelo time. Põe em planta essa... Que isso, mano? Pô, aí. Tu nem mira a seteira nessa arma, leque. Tá sem dinheiro? Quer que eu deposito um pouquinho nessa conta? Tava. Tava sem dinheiro de verdade. Eu deposito um pouquinho pra você aqui, cara. Porra, tô falando, mano. A galera fala. Porra, você é muito ruim. Você não mata ninguém. Mas eu sou pelo time, cara. O cara tava caído. Eu fui lá na humildade. Fui levantar o cara. E nego matando todo mundo. Eu lá na humildade. É foda, bicho. É foda. Onde tá chanca também nessa merda? Tô nem aí. Tá difícil essa partida, hein? Tá suado. Tá suado isso aqui. Ia ser legal todo mundo de Power Ranger, hein? Time Teletubbies. Não vai dar tempo. Defenda a localização das bombas. Ativando câmera. Olha como ela vai, Murilão. Morrer aí, viu? Arame farbado, pronto. Só alegria, filho. Ah, não tem colete. Só mais cinco segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Ô, Murilo, deixa eu matar no meu tatianco aí, mano. Ah, mano, ô, Murilo. Na moral, mano. Ainda restam um agente. Isso é muito bom. Ah, olha. Deixa eu matar o meu. Morri. Eu fui zoando e fudi. Ali, aí mesmo, aí mesmo. Aí, esquerda. Esquerda. Aqui, esquerda? Ah. Tava ali do lado de fora. Fui ficar brincando e eu tomei no cu. Meu Deus. Ah, não. É bom que rende várias highlights. Que porra é essa? Porra, que merda. Olha isso, mano. Eu não fiz absolutamente nada. Pô, aramequei. Nossa, velho. Eu não fiz nada, mano. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Essa, meu Deus. Meu Deus. Doze barra zero, Murilo. Para. Deixa pra mim, mano. Na moral, bicho. Aperte espaço, aperte espaço, por favor, todo mundo. Pelo amor de Deus. Passe espaço, geral, geral. Passe aí que eu vou subir pra diamante agora, fiz. Na moral.